Essa imagem retrata o quadrante proposto por David Benatar, filósofo, professor da Universidade da Cidade do Cabo, autor do livro Better Never to Have Been, ou seja, Melhor Nunca Ter Existido. Segundo esse autor, o advento da consciência insere na existência uma desvantagem lógica em relação à inexistência. Para os seres vivos que têm consciência, ou seja, para os seres sencientes, seria melhor não existir, pois o sofrimento predomina sobre o prazer. Se o sujeito X existe, a presença de sofrimento é ruim, ou seja, temos aí um sinal negativo, um valor negativo. E, nesse caso, a presença de prazer é boa, ou seja, temos aí um valor positivo, um sinal de mais. Logo, então, o saldo é zero, um logicamente anula o outro. Porém, na inexistência, inexiste o sofrimento, e isso é bom. Assim como inexiste prazer, e isso não é ruim. Então, temos um sinal de mais e um zero, logo, o saldo é positivo. Ou seja, a inexistência é, em termos lógicos, uma vantagem em relação à existência. Esse é, porém, somente um quadrante lógico que compara a existência com a inexistência. David Benatar tenta demonstrar que, além de haver essa vantagem lógica da inexistência, há também, durante a própria vida, o predomínio do sofrimento. Ou seja, há mais sofrimento do que prazer na vida. A vida senciente é, essencialmente, uma vida de sofrimentos, uma vida ruim. Sim, confesso que ainda não fui capaz de ler todo o livro de Benatar, mas pude ouvir algumas conferências e debates dos quais ele participou. Pelo que percebi, ele tenta demonstrar que há um predomínio do sofrimento na existência dos seres sencientes. Desse modo, então, a consciência seria um erro enorme da natureza, a qual vem produzindo mais danos do que benefícios. Ou seja, vem produzindo uma história repleta de sofrimentos no transcorrer da vida em nosso planeta. Viver é, basicamente, sofrer. E muitos de nós continuamos vivendo em função de algumas migalhas, de algumas miragens de prazer. Então, para esse autor, nem faz muito sentido afirmar que o sofrimento e o prazer seriam os dois lados de uma mesma moeda. Pois, há muitos exemplos de seres que têm uma vida preenchida, repleta de sofrimento, com pouquíssimos espaços para experiências de prazer. Encontramos muitos desses exemplos, muito facilmente, em animais de criação para o consumo humano. Boa parte, se não a maioria desses animais, criados e mortos aos bilhões todos os anos, costumam ter uma vida que é predominantemente sofrida. Portanto, nesses casos, sofrimento e prazer não são os dois lados de uma mesma moeda. Trata-se de uma moeda que tem somente uma face, a face do sofrimento. O surgimento da consciência criou o prazer, porém criou também o sofrimento. E esse, o sofrimento, pesa muito mais na conta. A existência consciente, senciente, seria uma existência eminentemente cruel e injusta. Então, procriar ou colocar mais seres conscientes nesse mundo seria imoral, antiético. Na perspectiva de Benatar, ninguém pediu para nascer e ninguém merece nascer, porque essa vida é fundamentalmente ruim. Ele é, então, um filósofo que propõe a perspectiva antinatalista. Nessa perspectiva, não há muito o que fazer com quem já nasceu. A perspectiva de Benatar é calcada em valores. Ele deixa claro que o antinatalismo não é uma perspectiva niilista, de que nada tem valor. Para Benatar, os seres vivos conscientes não devem morrer. E ele não faz também uma apologia ao suicídio. Não faz apologia nem ao genocídio ou similares e nem ao suicídio. Pois acredita que, em tentar para essas possibilidades, geraria mais sofrimento do que continuar tentando viver da melhor forma possível. Desse modo, seria, então, mais ético para quem já está vivo tentar não procriar para não perpetuar o legado da miséria dos seres sencientes. Sim, David Benatar acredita que seria melhor nós, seres sencientes, nunca termos existido. Seria melhor que o planeta continuasse sendo dominado por seres não sencientes, desprovidos de sistema nervoso, como as bactérias ou as plantas, por exemplo. Ele acredita que os únicos que poderiam escolher a inexistência, a qual acabaria sendo alcançada de forma paulatina, por meio da não procriação, seriam os seres humanos. Mas a minha objeção a essa perspectiva é que isso não resolverá o problema da existência do sofrimento na natureza, pois esse sempre existirá. Desde que a vida consciente surgiu há centenas de milhões de anos, o sofrimento existe e impera, se é que de fato ele impera. E isso não vai deixar de existir com a extinção da espécie humana. Aliás, talvez a própria espécie humana é que seja uma possibilidade mais consistente da minoração significativa dos sofrimentos das espécies sencientes que existem e ainda existirão. Concordo que a espécie humana, por enquanto, tem mais contribuído para aumentar esse sofrimento. Isso para mim é um fato, desde que existe espécie humana, que esse sofrimento tem alcançado patamares nunca antes observados para algumas espécies, inclusive para muitos seres humanos. Porém, há ainda a possibilidade de que nossa espécie contribua significativamente para a diminuição dos sofrimentos do planeta como um todo. Há, inclusive, um filósofo britânico, David Pierce, o qual afirma que no futuro, com uma série de desenvolvimentos tecnológicos, teremos a real possibilidade de acabar com todo e qualquer sofrimento de todas as espécies e seres vivos de nosso planeta. Finalizando e reiterando, a proposta antinatalista não resolve o problema do sofrimento entre as espécies sencientes de nosso planeta e nem impede o surgimento futuro de novas espécies humanas, as quais novamente imporiam ciclos de sofrimentos mais intensos para si mesmas e a outras espécies. Por ora, é assim que concebo e prefiro, por enquanto, me filiar a algumas propostas transumanistas hedonísticas como esta de David Pierce. Por hoje é isso, meus amigos. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam no canal. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!